Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje, vai ser um porta-copo, né, que a gente vai usar sobras. Eu vou estar exemplificando aqui as cores que tá na capa do vídeo, preto e vermelho, porém, como preto fica um pouco difícil pra vocês visualizarem o início aqui da aula, eu vou fazer em outra cor, tá bom? Pra vocês conseguirem visualizar, mas depois eu dou continuidade com vermelho, com preto e vermelho, tá certo? Pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem como é que é a distribuição de cores, de pontos, né? Então, aqui, ó, vou calcular aqui as sobrinhas que eu tenho. A peça piloto que eu fiz ficou com 32. Ficou com 22 gramas, essa sobrinha tem 32 gramas, então, vai sobrar um pouquinho ainda daqui, essa aqui com certeza vai sobrar mais, tem 20 gramas. Então, com duas porções de 20 a 30 gramas, você consegue fazer um porta-copo, tesoura, agulha de tapeceiro e uma agulha 3,5, tá certo? Aqui eu peguei a fita métrica pra gente medir depois, e daí eu vou fazendo uma, elas são em duas partes, né? A parte do crochê e depois da parte do detalhe com a agulha, que é opcional também, tá certo? Então, eu vou começar aqui com vocês e vamos lá. Peguei aqui uma sobrinha, esse verdinho mesclado. Vou fazer um anel mágico. Prendendo meu fio aqui. Vou subir... Uma, duas correntinhas, que vai equivaler aqui a um ponto alto, né? Laço meu fio e vou aqui mais um ponto alto aqui dentro. Vou fazer mais um ponto alto. No total, eu vou precisar de fazer 16 pontos altos, tá certo? Aqui dentro. Vou fazer aqui, já volto com vocês. Fiz os 16 pontos, aí eu vou apertar aqui, puxar meu fio do meio. E vou vir aqui, ó. Um, dois, terceira correntinha. Vou passar aqui. Pra fechar o ponto baixíssimo. Tá certo? Vou cortar o fio e vou pra próxima parte. Vou pesar aqui, ó. O meu linho. Dois gramas, não é possível. É, dois gramas. Bem pouquinho, ó. Então, com as sobrinhas e as sobrinhas que você tiver aí, dá pra gente fazer o meu linho do porta-copo. Eu aconselho você a fazer em pares. Tanto fica fácil pra vender, tanto fica fácil também pra caso você, sua cliente, faça uma compra mais generosa, uma compra grande, né? Que você consiga mandar o parzinho. É uma ótima pegada agora pra... Que dos namorados, né? Pra você oferecer pra sua cliente. Ó, agora eu vim aqui com o fio vermelho. Você pode colocar o fio que você quiser, tá bom? Então, eu vou começar a fazer a próxima carreira. Vou inserir aqui, ó. Pera aí. Vou inserir aqui minha agulha em qualquer desses cantinhos aqui. Vou laçar o fio. Quem quiser amarrar, pode amarrar, mas eu prefiro não. Vou subir aqui, ó. Prendi, né? Vou subir mais duas correntinhas. E aí, com a primeira que eu prendi, já dá... As três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar o fio e nesse mesmo ponto... Vou fazer um ponto alto. Aqui vai ser um aumento pra cada ponto de base. Então, pro próximo. Dois pontos altos. Se você quiser que o seu ponto... Que a sua peça fique um pouco maior, você pode fazer o ponto alongado, tá bom? Mas aqui eu tô fazendo o ponto normal mesmo. O ponto alto normal. Pula pro próximo. Dois pontos altos. Aqui, pula pro próximo. Dois pontos altos. Então, essa carreira é isso, tá? É um aumento. É um aumento pra cada ponto de base. Se no primeiro a gente teve dezesseis pontos... No próximo, vamos ter trinta e dois pontos. Tá? Eu vou fazer aqui... E volto... Com vocês. Um exemplo aqui, ó. Caso vocês queiram pegar na alcinha de trás... Também pode, tá? Ó. Na alcinha de trás, ele dá um outro acabamento. Ó. Fica assim. Mas eu aqui, hoje, vou querer fazer normal mesmo, tá? Pegando as duas alcinhas. Aí, fica opcional. Se você gosta que fica aquele detalhezinho aqui em cima, você faz... Você pega só na alcinha de trás. Senão, você faz que nem eu tô fazendo aqui. Lembrando que é dois pontos altos pra cada ponto de base. Terminou. Você vem e confere quantos pontos que deve, tem que tá trinta e dois pontos. Voltei aqui. Dei os meus trinta e dois pontos. Vem aqui, ó. Conta aqui. Um, dois, no terceiro. Fecha com ponto baixíssimo. Já vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui, ó, tá vendo? Fica tipo um Vzinho. Você sempre vai fazer um ponto alto no primeiro ponto, e no segundo ponto, você vai fazer um aumento. Ó. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto duplo. No caso, dois pontos altos no mesmo espaço. Fazer mais uma vez aqui com vocês. Um ponto alto aqui. No próximo, dois pontos altos. Próximo, um ponto. Próximo, dois pontos. Então, você vai seguir essa sequência aqui durante toda a carreira, tá? Um ponto, você faz um ponto simples, né? Um ponto alto, e no outro, você faz dois pontos altos, que é o aumento. Isso aqui é uma carreira simples, né? Que é o que a gente geralmente usa pra fazer as bases. Então, eu vou fazer aqui, e quando eu chegar no finalzinho, eu volto pra poder fazer a próxima carreira, que é diferente dessa. Olha, finalizei aqui, todos, vai terminar com um aumento, né? Vou contar aqui, um, dois, três. E vou fazer um ponto baixíssimo. Cadê esse tamanho? Agora, vamos pra próxima carreira. Agora, vocês vão fazer quatro correntinhas. Um, duas, três, quatro. Ó, meu ponto tá aqui, né? Aí, eu vou pular esse ponto, vai. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer um ponto... Baixo. Vou fazer mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Eu pulo, no quinto, eu fecho um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto. E vou fazer isso na sequência toda, tá? Quando estiver chegando aqui, no final, eu volto com vocês. Então, vou fazer mais uma vez aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço um ponto baixo. Então, vou lá. Ele fica meio curvadinho assim, mas é normal. Quando a gente vem com a próxima carreira, ele vai se alinhar, tá certo? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Aí, ó. Fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faltam dois, né? Só que a quantidade de pontos que tem aqui, a gente vai ter que dividir pra dar certinho. Então, eu fiz aqui as quatro correntinhas, como a gente tava feito. Em vez de pular quatro, aqui a gente vai pular só três. Então, ó. Uma, duas, três. Aí, no quarto. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pula uma, duas, três. No quarto, que é aqui, ó. No início, né? Eu venho aqui e fecho com um baixíssimo. Então, vão ficar dez argolinhas, correto? Agora, eu vou vir aqui pra dentro do ponto. Vou fazer um ponto baixo, né? Vou laçar o fio. Vou fazer... Um. Dois. Três. Quatro. São pontos altos, tá? Cinco. E... Seis. Seis pontos altos. Laça o fio, vem aqui, faz um ponto baixo. Pula pro próximo. Ponto baixo. Laça o fio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxa pra cá um pouquinho. Laça o fio. E passa tudo. Esse aqui, no caso, é um meio ponto alto, tá? Então, começa com um ponto baixo. Seis pontos altos. Meio ponto alto. Pula pra cá, ponto baixo. Seis pontos altos. Meio ponto alto. De novo. Pula pra cá. Ponto baixo. E mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Seis pontos altos, puxa aqui um pouquinho. Laça o fio. E pega lá e passa tudo. Que é o meio ponto alto. Pra cá, ó. Você só... Você não precisa pegar nada. Você só a argolinha que tá... Na agulha. E faz um ponto baixo. E já começa de novo a sequência de seis pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Laça o fio. Faça tudo. Pula pro próximo ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, tá? Você vai fazer ali todas essas argolinhas. Então, no final vão ficar dez pétalas. Tá certo? Então, você termina aí. Eu vou terminar aqui e volto com vocês pra dar o acabamento que deixa todo o charme nessa peça. Ó. Fiz o último meio ponto alto aqui. Vou já cortar um pedaço do fio aqui, ó. Aí, eu puxo aqui um pouquinho essa argolinha. Venho com a agulha aqui por trás, ó. Aqui bem no meiozinho. Passo aqui. Puxo um pouquinho o fio. Venho pra cá. Pra trás. E dou meu nozinho. Depois eu vou arrematar aqui dentro, né? Esse fio aqui dentro. Mas, por enquanto, fica assim. Ó. Aí, agora a gente vai fazer aquele detalhezinho aqui da folha. Vou pegar mais um pedacinho de verde. Aí, aqui, como esse fio barroco aqui, ele tem um tamanho bem grande do verde escuro e do verde claro. Aí, você pode padronizar, né? Ó, já fiz os arremates aqui pra facilitar, pra não ficar aquele monte de fio, né? Aí, aqui, ó. A nossa divisão aqui vai ser esses conjuntinhos de pontos. A cada quatro pontos, a gente tem dois bloquinhos, né? Um bloquinho com dois pontos, outro bloquinho com dois pontos. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui de baixo pra cima. Na verdade, aqui, é, baixo pra cima. Vem aqui no meio, deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Ó, pode começar onde você quiser. Aí, aqui, você deixa um pedacinho de fio aqui pra você arrematar depois. E aí, o que que você vai fazer, ó? Você vai caminhar com a agulha aqui por dentro? Não. Inseri aqui minha agulha. Vou voltar aqui meu fio aqui pra trás. Vai ficar assim, certo? É aqui por trás, da direita pra esquerda, ó. Ó, seu dedo aqui. O fio saiu aqui, né? Então, você vai caminhar aqui, ó. Olha, os quatro pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui por dentro. Acho que pode ser até aqui pela camada de cima aqui, ó. Ó. Um, dois. Três. Três. Não. Ó. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Só pro fio ficar escondidinho, tá? Ó. Fogo um pouquinho o ponto, o ponto não ficar tão apertado. Aí, deu aqui, ó. Saiu certinho, tá vendo? Vou ficar quatro pontos de distância. Vou inserir aqui. Certo? Aí, aqui, ó. Vai caminhar aqui, ó. Um, dois. Três. Quatro. Ó. Você vai por baixo, vai por cima. Vai chegar aqui, ó. Se você achar uma forma mais fácil de fazer, vocês podem fazer, tá? Olha aí, pulei um, dois, três, quatro, volta pra cá. O importante é que os risquinhos, essas, fiquem entre quatro e quatro pontos altos, tá bom? Aí, aqui, como eu saio aqui em cima, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Pra o fio ficar embutido, né? Aí, ele vai sair aqui. E o outro pra cá. E o outro pra cá. Tá aqui pro avesso. Ó, um, dois, três, quatro. E aí, volta aqui dentro. E aí, volta aqui dentro. Volta aqui pra cima. E aí, você vai fazendo, ó. Tanto que os palitinhos tem que ficar de quatro em quatro pontos, tá bom? E aqui, ó, você vai fazendo e vai ficando tudo arrematadinho. Não fica aquele tanto de fio pendurado. Aí, aqui, voltei aqui. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá vendo? Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Vou fazer o meu aqui. E daqui a pouco eu volto pra fazer o outro detalhe. Ó, terminei aqui. Agora, se põe essa aqui que a gente vai arrematar depois, né? Mas, ó, ficou bem escondidinhos os arremates. Aí, ó. Agora, eu vou fazer aquele... Aquele efeitozinho. Do tracinho. Eu volto aqui. Aí, eu vou voltar aqui. Um ponto antes. Depois do pontinho, um ponto. Depois do risquinho, né? Um ponto depois. Vai ficar assim. Vou pular um ponto. Aqui, ó. Vou pular um ponto. E vou sair aqui. E aí, ó. Do risquinho, pula um ponto. Vem pra cá. Ó. Pula esse ponto. Vem pra cá. Pula esse ponto. E fecha aqui. Pode fazer assim também, ó. Já direto. Que mais prático. Pula aqui. Passo por baixo. Sai. Aqui. Um. Vem aqui. Passo por baixo. Sai aqui. E aí. Minha agulha aqui. Passo aqui por baixo. Sai aqui, ó. Um ponto antes. E aqui a gente vai pro último. O pessoal fica assim. Vou mostrar o preto. Porque o preto, ó. É a mesma coisa. Só que na cor preta. É um detalhezinho. Mas eu acho que faz toda a diferença. Fica bonitinho. Né? É uma peça. Que você vai usar as sobrinhas. Né? Dá pra fazer várias combinações de cor. Aqui é a luz foscilando. Porque o vermelho é uma cor bem vibrante, né? Ó. Aí que depois eu vou só. Fazer o arremate. Eu não gosto que vai ficar de fora esse aqui. Mas não tem problema, né? Você vem com pinguinho de cola. Pra ele não ficar. Soltando. E. Aqui também eu vou passar aqui por dentro. Pra dar um nozinho aqui. Até passar logo isso aqui. Enquanto a gente tá conversando. Ó. Eu venho aqui por baixo. E saio aqui. Uma peça pra não ficar esticando. Esse detalhe aqui você pode fazer com outra cor também. Você pode fazer o miolinho enlaranjado. Né? E esse detalhe em amarelo. Fica bem bonito no vermelho. Dá um efeito muito bacana. Aqui, ó. Cortar. Depois você vem e dá um pinguinho de cola. Fica assim. Ó. A medida dele ficou. Ficou de 15. 15 centímetros. Vamos ver o peso. O outro. O outro tinha ficado 22 gramas. Vamos ver esse. 22 também. Certo? Então, são 20 gramas da cor. Né? Da cor base. E. 2 gramas da cor do miolinho. Já contando com esse acabamento. Fica uma peça bonita. Então, dá pra você presentear a sua cliente que fez aquela compra bem generosa. Fazendo parzinho. E também colocar disponível pra venda. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. No finalzinho eu vou deixar aqui algumas combinações que eu fiz. Pra servir de inspiração. Nas fotinhas. Tá bom? E é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!